Tá filmando agora. Vai, tá arrumando já? Já. Então, nós estávamos aqui de patins, né? Né? Levanta, Fernandinho. Rafaela! Vem! Olha a Rafaela lá, isolada, sentada. Como nós estávamos aqui de patins, bebendo... Nós estamos... É falar inglês? Inglês. Ok, eu estou aqui. E entre o Big Ben e o Lando High, e o Bleach, quando... Bleach. 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 Quando Harry Potter faz um filme... Você conhece Harry Potter? Eu gosto de Bleach. Ai, eu estou tão doido. Eu estou tão doido agora. Não é uma taba. Não, é um samuíte. Samuíte. Taba do Brasil. Taba do Brasil. A Lu patinadora. Faz uma acrobacia. Aquela lá do Balea Bolshoi. Ih, está muito escuro. Você perdeu. Ah, então fica aqui na frente. Voltando aqui. Olha que briga. Moderna, né? Moderna, né? Moderna, né? Moderna, né? Moderna, né? Você pode ter maconha agora. Ela que não bebia nem um copo de cerveja. Essa é a minha vida. Essa é a minha vida. Essa é a minha vida. É louca. E firma a Rafaela aí toda... Vamos lá, Rafaela. Vamos lá, Rafaela. Toda cagada de bota. Não, eu já estou toda quebrada. A Rafaela toda abreada, trabalhada. Não, estava restando. Está escuro, não dá. Estava fazendo o quê? Restando. Mentira, gente. Ela estava procurando NECA. Não, vai. Segura aqui. 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 Susana. Olha ali, gente. Que muito choque. Estou de falta em Londres pra vocês. De patins. Super moderna. Calça Saruel. Calça Saruel. O que eu falei de bateria? Quem você está indo? Calça Saruel. Saruel. A calça. A calça que veste legal. Vem. Aqui, olha. Vem ver. As Bills. Aqui fumando uma taba. Estamos esperando a taba acabar pra agora ir até o McDonald's ali perto de Covingade. Gente, pra vocês que não entenderam que eu falei em inglês que estava muito colocado de taba. Ali é a ponte que fizeram o filme do... Harry Potter. Harry Potter. Aquela ponte que desmancha. Aqui um vulto preto. É ali. A bicha é muito fina, bicha. Olha lá. Olha ali. Dá uma olhadinha. Ó. Quer vir pra cá, né? Não sabe. Tá querendo vir, né? Eu te trago por apenas? Vixe vir lá. Aqui. Não posso... Não, não. Quer vir pra cá? Quer vir pra cá? Pede a Claudia Edison. Falei.